Música Vamos embora? Ô Dona Maria, hoje nós vamos ver suas plantas aqui, né? É, hoje nós vamos ver essas plantinhas, ver o que servem. Faz quanto tempo que a senhora cuida dessas plantas aqui? Ah, a vida inteira eu gosto de cuidar das plantinhas, principalmente orquídeas, essas coisas eu gosto. E aí as plantas ficam tudo num lugar só, porque a área aqui é grande, né? É grande. E a senhora usa só as plantas suas aqui, a senhora pega no mato? Não, tem muita planta que a gente não consegue ter na horta, tem que ser no mato, né? Tem que ser no mato. Ela faz parte do mato. Agora eu não sei, a senhora quer dirigir aqui, a senhora que começa? Vamos começar com o abacate. Abacate? É. Abacate é remédio? Abacate é. Cadê o pé do abacate aqui, senhor? Abacate é aqui. Então, aqui mesmo já tem o abacate. Então, o chá do abacate é pra quê, Dona Maria? É pra infecção de urina. Infecção de urina. Tanto pra homem como pra mulher? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. O que você usa isso aí, o chá do abacate? O chá do abacate você pega a mesma coisa. Broto, que nem eu tô com ele aqui na mão. Ah, é broto também? Broto novo também. É. E junto com o quebra-pedra, a gente faz. E tem três coisas que a gente põe pra fazer o remédio pra infecção de urina. É abacate, quebra-pedra. É abacate, quebra-pedra. Não é caninha do brejo, não, né? É caninha do brejo. É? Os três juntos. Parece que eu tô sabendo também, Dona Maria. É, é alguma coisa que você sabe, sim. Vamos ver agora aqui. Qual é o próximo? Então. A banana. Banana? É. Banana, pra mim, é só de comer. Não, a banana tem mais atividade também. Aí a gente joga, porque pega aqui no mato. A banana. A banana. É esse aqui. Ah, esse é o coração dela. É esse aqui. A gente corta ela. E põe, corta ela. Tira um... Corta que nem batatinha. Ela. E põe num prato. E põe açúcar. E põe na... E põe um gainho de arruda. E põe no sereno. Ah. Mas não pode ser com dia de chuva. Sim. Pra passar... A pessoa que tem problema na vista, ficção no olho, essas coisas, é de passar. A água dele passa na vista. A água... Mas como é que é? Tem que picar esse... Esse coração. Tira a rodinha dele. Ah. põe uma colher de açúcar e junta com a arruda e deixa amanhecer no sereno. No dia seguinte usa a água. No dia seguinte a gente usa a água pra passar no olho. Não é de beber não. É só de passar no olho. É só de passar no olho. Mas é a água que junta do coração do banana? É o sereno, né? O sereno e açúcar derreta e daí faz o remédio. Então não tem que botar água. Não, água não. Tá certo. Vira de chuva já não pode fazer. Então é pro zóia a banana, né? É. E a água do pé da banana... Fazendo isso aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Ah, peraí, peraí. Aqui sai uma água aqui, ó. Tô vendo. Também não pode ser com chuva. Essa água aqui é bom pra pôr no cabelo, pra fazer o cabelo crescer. Botar, passar no cabelo pra ele crescer. Pra ele crescer. Mas passa no couro cabeludo ou no cabelo? É, no cabelo. No cabelo mesmo. Só no couro cabeludo. Só no Arthur do cabelo. No Arthur do cabelo. É, no Arthur. Não pode apanhar na cabeça inteira. Não pode pôr. Então lavou a cabeça e pode usar essa água depois? Pode usar isso aqui. É legal essa água. É. Quando ele vai puxando as folhas. Vai puxando a folha. As folhas mais novas vão estar soltando a água. Vai soltando a água. É a própria aquela guarda aqui, ó. É, tô vendo. Essa aqui você pega. Se você cortar ela, é melhor. Você corta assim, né? Ah, pode cortar. Pode. Você faz um corte nela aqui. Daí sai a água. Uma facilidade que você põe na mão e passa no cabelo. Você põe na mão e passa no cabelo. Pode usar na hora já mesmo. Pode. Legal. Essa eu não sabia. E eu esqueci de outra utilidade. Do pé de abacate. Fale. O pé de abacate também. O abacate maduro também pode passar no cabelo. Pode passar no cabelo. Mas não no couro cabeludo também. A utilidade dele é que ele dá brilho no cabelo. Ah, dá brilho no cabelo. Dá brilho no cabelo. Que interessante. Você pega o abacate. Você pega a polpa dele maduro. E você passa na mão. E você pega o cabelo. Mas é do artura pra baixo. Não é no couro cabeludo também. E deixa no cabelo um tempo? Não. Como que é? Deixa uns 15 minutos e já pode em seguida lavar. Esse dá brilho no cabelo. Tá certo. E esse dá banana assim? Quanto tempo que deixa? Esse aqui pode deixar também uns 20, 30, 40 minutos. Como seja. Porque é meio grudento isso aí, né? É grudento. É. Portanto depois ele tem que ficar parado, né? Não pode... É, não pode fazer o... É, porque também é nódia. É nódia, é então. É nódia. Próximo. Mas ela tá começando com as árvores, né? É, agora é lá em casa. É pra baixo. Agora é lá pra baixo. Aqui também tem uma coisa boa. Tem, essa é boa, né? É, rosa branca. Rosa branca. É, também se não tiver nem essas outras coisas que eu falei, a rosa branca, pode pôr também. Só a rosa branca, essa aqui, o remédio é essa. Pode ser a rosa branca e pode ser a ruda. As duas juntas na água também, pra amanhecer no dia seguinte também, pra passar nos olhos, também tem utilidade. E é só a água do sereno, né? É só a água do sereno. Não pode ser de dia que choveu, não pode ser de noite de chuva. Tá certo. E aí passa nos olhos pra qualquer... É, qualquer infecção, qualquer coisa. Qualquer infecção no olho, né? É, qualquer coisa. Ô, Dona Maria, nós passamos aqui do lado de uma planta que eu gosto muito. Ah, tá. Essa aqui, né? Como que a senhora chama essa? Mato de São João. Mato de São João? É, isso aqui é pra dor de barriga. Pra dor de barriga. Mas aqui não pode cozinhar também. Esse não cozinha? Não. Esse aí só ferve a água e joga. Esse aqui só ferve a água e põe em cima. É, e abafa um pouquinho, mas não pode ser muito também, porque ele também é forte. É, né? É, muita coisa também não pode ser. É. Olha o carro aqui, rosa branca. Agora tá acabando. Rosa branca tá acabando na época? É, pode ser também seco assim. Pode guardar também se quiser. É a mesma turidade. Ah, pode usar rosa branca. Pode, pode coir. Se a gente não coi, porque dá o tempo inteiro e não coi. Mas se quiser coir, a gente coi assim, põe ele num pratinho pra secar e pode guardar. É a mesma turidade, é a mesma coisa. Aham. É a mesma coisa. Eu já vi muita gente guardar dentro de livro isso aí. É, pode ser também. Dentro do papel ela conserva, né? No plástico não pode guardar, porque ela apodrece. É, no plástico não, né? Não. Ela não respira, né? Não. Ela faz uma meleca e ao invés de secar ela apodrece. Tá certo. Tem uma coisa boa aqui também, ó. Opa. O que que é? É batata. Esse aqui eu tenho crescimento certeira. Esse aqui é inhame. Inhame. É. Esse aqui pra pessoa que tá fraco, pra pessoa que caiu de cano, que tem alguma doença grave. Esse aqui pode comer o tempo inteiro. Mas esse aqui tem um valor tão grande, a sopa desse aqui, não é gostoso. Não é gostoso? Não é. Tem gente que não gosta. E eu gosto, porque já acostumei, né? E eu gosto. Mas muita gente não gosta. Ele dá uma sopa meio lisa, sabe? E a pessoa não gosta por causa disso. Tá certo. Mas esse aqui é um abelhete. Pra mim, quem pega doença grave, esse aqui tem uma utilidade enorme. Mas o Dona Maria tem diversas qualidades de inhame, né? Tem. E qualquer um é bom? Tem até de veneno. Tem uns que é pica a boca, né? Pica a boca e é veneno. E como é que a senhora reconhece qual que é o bom? Reconhece esse aqui, pelo jeito dele, né? Pelo jeito, né? É, pela cor da folha. A cor da folha. Só que o veneno, essa folha dela, que ao invés de ser escura, é branca. É branca? É. Ah, tá. É. E já morreu um rapaz aqui. Por causa de comer coisa que não era. Coisa errada. Aí, essa aqui que a gente faz. Essa batata aí, né? É. Isso aqui tem uma utilidade enorme, enorme. Ele tem uma vitamina tão grande isso aqui, que a pessoa que tá caída na cama, que nem essas doenças que estão andando agora, é ele que tá levantando a turma da cama. Essas doenças que estão dando agora de mosquitos, essas coisas. É isso aqui. Isso aqui tem uma vitamina, que a pessoa não acredita a vitamina, a força que ele tem. Tá. E como é que prepara isso? É igual batata? Isso aqui a gente arranca ele, casca e cozinha com uma batatinha. E faz um purê, e come. E faz uma sopa. Uma sopa. Faz uma sopa, faz um, assim, meio água, sabe assim? Meio aguadinho. Meio aguado. Tá certo. Lá embaixo tem, mas é aquele lá venenoso, a folha de ele é branco. Uhum. Essa aqui é remédio também, né, dona Maria? Essa aqui, ó. Ah, isso aqui é. Isso é remédio pra dar pra criança. Como é que a senhora chama isso aí? Isso aqui é, a gente faz um chazinho e dá pra criança. É Mato de São João. Mato de São João. É, mas tem mato que tem três, quatro, é conhecido por vários nomes. Aham. E cada um conhece, pelo jeito. Eu conheço por Mato de São João. O Reizer também, sabe, falava que era Mato de São João também. E a senhora falou que serve pra dar pra criança, fazer o que com isso aí? Isso aqui é bom pra criancinha, principalmente criancinha nova, porque tem dor de barriga, gás. Ah, tá. E o cheiro dele é... É fortinho, né? E é gostoso, viu? E essa ganchuma aqui, usa alguma coisa? Não, essa aqui, a aveia não tendo bastante marro, um galho dela pra barrer terreiro. Pra barrer terreiro, né? É só mesmo pra barrer. Não, eu não tenho o instrumento dele, pra alguma coisa. Ganchuma, quando a gente fazia sabãozinho herdeiro, eu tenho da minha avó, eu me lembro. Ela pegava folhinha e põe no meio do sabão. Ah, ela botava folha de ganchuma no meio do sabão? No meio, segundo ela, pra dar cor. Ah, pra dar cor. E dar liga no sabão, pra o sabão não ficar quebradiço. Sabe que tem aquele sabão, aí gasta até o fim e o sabão tá inteiro. Eu sei. E os que não ponhavam. Segundo a minha avó, não ponhasse aí, o sabão ficava quebradinho. Quebradinho. Entendi. É. Legal. Até oitém, você vê, você compra o sabão, você gasta até o fim, tá lisinho, né? É. E tem algum que você compra, você usa uma vez, daqui a pouco sai um pedaço. E a senhora ainda faz sabão, não? Faço, você viu lá, querida. Eu vi, mas o sabão que a senhora faz não é igual o jeito que a senhora fazia, né? Não, diferente. Já modificou muito, né? Modificou muito. É, porque antigamente a gente empanhava cinza, do fogão. A gente põe água nela e a gente coa e tira só a água pra colocar no sabão. Isso, é. Pra tirar a gordura, né? Assim que a sua avó fazia. É, assim que a minha avó fazia e mandava um monte de folha disso aqui pra misturar junto. E a senhora não tem coragem de fazer desse jeito que a sua avó fazia? Desse jeito, talvez, eu não sei fazer mais. É que nós acostumamos com as coisas mais modernas, né? Então, alguma coisa fica e a gente vai pulando. Até a senhora, né, dona Maria? É, até eu tô acompanhando também. Agora, isso aqui, ó. Essa aqui é que eu falei pra você, campainha branca. Ah, essa é campainha branca. Essa aqui, ela pode cozinhar pra lavar a machucadura. E a folha dela, você esquenta com um pouco de óleo. Óleo, que nem você acabou de falar, azeite. Esquenta no fogo e põe em cima. Há uma tempra, em quem deu cachumba, coloca no lugar da cachumba. A senhora chama de campainha branca. É, campainha branca. Isso aí é pra cachumba? É. Só pra cachumba? Não, e pra ferida inflamada também. Ah, ferida inflamada. Também é bom. Pra desenframar a ferida. Então, amolece a folha no calor? Não. Pra cachumba, é só põe o óleo, esquenta no fogo e põe no lugar. Ah, pra cachumba só assim. É, agora, pra ferida aí tem que cozinhar a folha. Cozinhar? É. Ah, cozinha e passa aquele cardinho assim? É, passa aquela água dela no pé, quente. Tá bom. Capim gordura por aqui nem tá existindo mais. Mas usa pra alguma coisa, capim gordura? Capim gordura, você, quando dá inchar, dá água no joelho, essas coisas, a gente pega o capim gordura, põe num prato, esquenta ele com óleo, com sal e você pega e faz um emprasto dele. Bem quente, daí não pôr na quentura, ele amolece. Aham. E daí a gente pega num pano quente e marca no joelho. Mas só serve pra isso também. Tá, mas o joelho, qual que é o problema? É batida? Não, é batida, dá água no joelho, já ouviu falar, né? Água no joelho, já. Esse é bom também pra fazer um emprasto e põe lá. Desinche. A pessoa vem, tá com aquele joelhão grosso inchado, não consegue andar, ele é bom. Emprasto de capim gordura? Capim gordura. Mas pega a planta inteira, assim? É, mas por aqui não tá tendo por causa da braquiária, acabou tudo. Tá difícil de achar agora, né? Tá muito difícil. É verdade. Pra achar tem que ser lá, pra alguma beira de rio, pra algum lugar que pode achar. A capim gordura. Eu vou... Mas a capim gordura tá... Tá em extinção. Tá em extinção e vai acabar. Ai meu Deus. Pra que a braquiária acaba tudo, né? O pessoal vai passar a criar gado. É. E o gado, a braquiária é mais... É, rende mais pro pasto, né? É verdade. E ele tem um cheiro tão gostoso com a capim gordura, né? Tem, tem. E o leite também fica a outro gosto, né? Fica a outro gosto. Mas não tem mais. Passaram a usar, trazer planta de fora de braquiária e começaram a plantar ali mesmo. É pura braquiária. E ali era capim gordura, né? E coria capim ali, pra vender a semente. Ah, vendia semente de capim gordura? Vendia semente de capim gordura. Mas quem comprava, dona Maria? Ah, só coria, qualquer pessoa comprava. Porque era bom pra formar páscoa. É, porque o pessoal ia formar, porque cortada é a flor, né? É. A flor. E fazia, ensacava tudo. E é só meio de junho e julho que tem a corieta do... Tinha, né? A corieta do capim gordura. Tá certo. Isso aqui não é aquele... Isso aí é a roeira. A roeira, né? É. A roeira, a casca dela é bom pra apanhar e machucar dura. A senhora usa isso aí de vez em quando, não? Isso aí é só pra quebrar dura. Quebrar dura? É. A gente tira a casca dela. A casca dela tem até uma nódea dentro. É a nódea que cura... Ah, é a nódea que cura? Que cura machucar dura. E o próximo agora? Eu não fiz uso desse remédio, porque esse aqui é só pra quem tem diabetes, né? O que que é isso? Isso aqui... Eu não conheço esse. Pessoal, tem agora... Até na cidade tem isso aqui. Primeiro, é só no mato que tem. Agora, até na cidade tem. A turma trata ele de espinho da morte. Agora, se é verdade, eu não sei. Espinho da morte? Da morte. Diz que é pra... O espinho dele, vou dizer, se fincar no pé da gente, aleja, viu? É. É. Porque se ele afundar no pé, você vai tirar ele, dá muito trabalho, porque ele vai quebrando. Tá certo. O espinho dele é muito forte. Agora eu não tô achando nenhum espinho pra eu filmar ele aí. É. Aqui, vem aqui pra você ver o tanto de espinho que tem. É no galho mais velho que dá espinho, será? É, o galho mais velho é que dá espinho. Se trata espinho da morte. Espinho da morte. Mas não é... Segundo eu vi o Raider receitar, isso aí é receita dele. Não é pra cozinhar, não é nada. Pega o brotinho dele bem novinho e põe na boca. E a água dele engole, assim, sem cozimento, que não pode cozinhar. Cozinha dele vir veneno também. Sei. Então isso aí é pra diabetes? Pra diabetes. Por exemplo, isso aqui já é um deles que a gente pode... Esse brotinho já podia ser, né? Já é uma coisa que pode pôr na boca pra quem tem diabetes. Pra quem tem diabetes. Pra quem tem diabetes. E tem gosto de alguma coisa, é isso? É amargo. É amargo também. É. Ô, dona Maria, eu tô vendo ali que tem uns pés de cana. Alguém me contou uma história com cana? A cana junto com o broto. Os dois juntos aqui, já tão junto. Ah, é? O chuchu e o... O broto do chuchu. É. O broto de cana é bom pra baixar a pressão. Pressão. É. O broto do chuchu com o broto da cana. É o broto da cana. Olha só. É. O dois tá junto até... Pesou, quebrou ele aqui. Qualquer, qualquer broto de cana. Qualquer cana. De qualquer cana. De qualquer cana. Porque a cana não tem uma qualidade só, né? Ô, dona Maria, mas o que eu ia falar pra senhora é outra coisa. Que a minha esposa tava com dor nas costas. Aí a sua filha falou pra ela que dá pra cortar um pedaço de cana da altura dela e botar debaixo da cama. Conta pra nós a história. Você a conhece? Essa aí é antiga, essa história aí. Como é que é isso aí? Ah, pega, vai, corta uma cana, tem que ser uma cana comprida, né? Sim. Daí você mete na pessoa, na altura da pessoa. Aí corta na altura da cabeça da pessoa e põe debaixo do colchão. Ah, debaixo do colchão. Não é no chão não, né? Não, é debaixo do colchão. Debaixo do colchão. É, pra tirar a dor nas costas. Tá. Mas aí eu nunca... Nunca testou isso aí? Nunca testei. Mas eu vejo falar muito antigo. A história veio falar que o povo faz, né? É, muito antigo. Ô, a hortinha agora. A horta tem pouca cor, porque a maioria dos remédios a gente busca no mato, né? A maioria busca no mato. Busca no mato. Porque é muita coisa, na horta não dá. Ah, isso aqui já é bem conhecida como a cobra. A alimentação... É. É remédio pra... Pra úlcera? Pra úlcera. A gente bata com leite de manhã e toma, né? Pra quem tem problema no estômago, alguma coisa. A senhora já teve problema no estômago ou não? Eu tinha e tenho. Eu controlo com isso aqui também. Ah, você controla com isso? É. Remédio de farmácia não toma não. Não toma remédio de farmácia? Não. Não? Não. Mas a senhora usa leite? Couve com leite? É. E o leite não dá gás na senhora, nada? O leite não é pra todo mundo que dá, né? É. A senhora tolera bem. Pra mim eu tolera bem. Aham. Esse remédio também aqui é... Só trata de saião. Saião? É, saião. Mas com certeza tem outros nomes também, eu não sei. Isso aqui a gente cozinha ele pra curar ferida também. Esse é cozido também. Ferida aberta. É. Esse também é bom. Aqui na horta só tem... Só tem esses aí? É, tem artelão, mas eu não faço questão de manter aqui, porque ali não passa ali e também tem bastante. Não, mas a senhora tá falando que só tem esse, mas eu acho que tem mais aqui, ó. O que eu tô vendo é esse aqui, ó. Esse aqui é um... Esse é um boldo, né? Esse aqui é um boldo, é. É um tipo de boldo. A senhora usa esse, não? Usa. Usa igual ao boldo grande? É, mesma coisa. É. E tem um outro também que a senhora não viu aqui, que nós não vimos, né? Hum. Esse caruru. Ah, é. Caruru também. O caruru a senhora usa pra alguma coisa ou só pra comer? Por favor, hoje em dia não usa mais. Nem usa pra comer? Não, mas no tempo da nossa vida lá de trás, esse aí também ia pra mesa, quase todo dia. Quanto todo dia? É, porque nós viemos de uma pobreza, daqueles, né? Aham. Aí tinha que usar. Esse aqui é de porno comida. Ah, esse aí como é que a senhora chama? Essa aqui é... Agora eu até ia ter. Fafavaca? Fafavaca. Aí eu esqueço, o cheiro dela é bom. É um tipo de alfavaca, né? Essa é mais caseira. Essa é mais caseira. É. E essa aqui é de agora, né? Essa é mais recente. É, porque essa aqui cresce mais depressa e pra negociante essa aqui, esse aqui dá melhor, né? Dá melhor. Dá porque ela cresce mais logo, essa aqui demora muito, essa aqui cresce mais tantinho. Tanto uma como a outra, a senhora chama de alfavaca. É, todas as duas são alfavacas. A fortidão dela também é maior. A fortidão dela é maior? É mais forte. Ah. Eu vou pegar a folha dessa aqui, ele tem uma normalidade menor. E essa aqui, o cheiro dela já é de longe, hein? Esse de longe já sente, né? Esse outro já sente o cheiro. Relou nele já sente o cheiro de noite. Tá. E o eucalipto, a senhora usa ele pra remédio, alguma coisa? Não. Eucalipto é bom também, né? E o que a senhora faz com eucalipto? Eucalipto também é bom pra machucador também, né? Pra lavar coisa machucada também é bom. Esse aqui é o pé de urucúva. A urucúva... A senhora chama urucúva. É. E eu conheço por esse nome. A urucúva, a semente dela tem que colher o cacho verde. A urucúva serve pra... Tem que colher verde, então? É. A minha avó fazia pra nós, na casa, que é bom pra quem tem pontões do coração. Fazia o xarope. É bom pra quem tem pontões do coração. E ele é bronzeador. Ah, tá. Mas o xarope faz como? Com açúcar? É, com açúcar. O... A gente esqueceu uma planta, né? De falar dela. A ruda que a senhora usa. A ruda. A senhora usa a ruda só pra benzimento, não? A ruda que eu falei pra você, pra pôr no pratinho, pra lavar o outro. Ah, é verdade, é. Então eu vou filmar ela agora de novo. Tá. Botar no pratinho junto com a pétala de rosa, né? É. E junto com aquela outra... Da banana. Da banana. Vamos lá na ruda, porque a ruda é importante. É. Isso aqui a gente... Quando a pessoa... Todas crianças assim em casa, né? É. Daí pra... Pra pessoa fazer um resguardo... Bão, sem problema, fazia a capinga. Fervia ela capinga. Capinga. Fervia capinga. Fervia capinga. Não queimava na frigideira, não? Não, não. Fervia ela na pinga e tomava. E tomava. E tomava. E servia pra quê? Pra limpar por dentro, tirar as coisas, né? Pra limpar o que sobrou do... É, o que sobrou. E também bom pra cortar a hemorragia também, né? Ah, corta a hemorragia? Quando a pessoa tava com muita hemorragia, quer ver, tinha um par difícil. Daí ela entrava em ação. Ah, tá certo. É. E a senhora, a senhora teve filhos, todos os seus filhos foram em casa, não? Não. Um pouco eu fui pra cidade, empurrado pros outros que tinham medo. Ah, é? É. Porque pela senhora a senhora queria ter em casa. Por mim eu tinha em casa mesmo. Porque tudo nasceu bem, né? Eu nunca tive complicação com o parto. E a senhora pedia ajuda de alguém, parteira, não? Aí não dava, eu tento pedir, mas eu nasci comigo, mas eu sozinho mesmo. A senhora sozinha? É. Mas o seu esposo era parteira, não era? Era, mas nunca tava em casa. Nunca tava em casa na hora da precisão? Não, eu tinha que se virar sozinho. Olha só. Ele nunca tava em casa. Aham. Ele passava meio, dois e meio fora de casa. E a senhora fazia resguardo, não? Fazia dieta? Nem resguardo, nem dieta? Nada, nada. Eu tinha criança hoje, amanhã, eu já tava trabalhando com a criancinha na sexta já. É? Mas por que a senhora não achava que precisava fazer o resguardo? Aí eu, para a verdade, nunca acreditei muito em resguardo. Não? Não, eu só usava essas plantinhas aqui, ó. As plantas eu usei, acreditava nelas, sempre acreditei. Aham. Mas, mas resguardo não. Resguardo não? Não, eu na minha turma, da minha época, ninguém fazia resguardo. A minha avó nunca fez, eu também, a minha mãe também não. Não ensinaram a senhora, né? Não ensinaram e a minha mãe também não tinha resguardo. Aham. Porque a escravidão era um problema, né? Porque assim, você não podia parar de trabalhar? Não, não, não. Enquanto tava vivo, por outra vez, você podia cumprir uma pessoa que tava caído ali, morrendo ali. Você não podia. Sem a ordem vindo da pessoa que, né, que cuidava do grupo, na agenda, eu não podia fazer nada. Como é que você chamava? Só ia... Capataz, feitor? É, capataz, feitor. Aqui, para mim, era um bando de bandidos. Aqui era um bandido. Bandido. Para mim, não era nada, nem uma coisa, nem outra. Para mim, era um bando de bandidos. Bando de bandidos. É. Bandido pior do que a de hoje. É. Na vez, a pessoa tá morrendo ali, ainda acaba de matar na sua cara. Na sua cara. Mas a senhora não viu isso? Vi, muitas vezes. Como que era, dona mãe? Na vez, nem ia trabalhar, não achava quatro, cinco no caminho morto. Pô, louco. E eu, muito, e eu, criança pequenininho, eu dava de parada, dava de parada, dava de parada, minha mãe, tem uma pessoa dormindo ali, a minha mãe, tá dormindo mesmo, deixa, deixa dormindo. Não pode mexer com quem tá dormindo, ia embora. Porque amanhã a mãe batia os olhos e vi que tava morto. E não podia, chegava lá, não podia dizer. Vamos dizer, já tinha um recado. Você viu, você enxergou, mas não viu nada. Sei. Mas batava que jeito, será? Batia, algum, porque tava doento, não servia mais pra trabalhar. Já dava fim. É, outro era briguento, já morria ali. É, criava encrenca demais, né? Criava encrenca, morria. Tá bom. Nossa. Foi aí, mas pra mim, bandido de hoje, de antigamente, era pior. Dona Maria, hoje, como que é a sua saúde? Ah, regular, né? É? É. Você tá com quantos anos mesmo? 70. 70 anos. É. Regular, por quê? Tem alguma coisa que tá faltando? Ah, pessoa de idade sempre tem alguma coisa comandona, né? Sempre tem uma dorzinha em algum lugar, sempre tem uma coisinha aqui, outra ali. Aham. Tá, mas a senhora toma algum remédio de farmácia da cidade, não? Ah, remédio de farmácia é muito difícil, eu tomo remédio mais do mato, né? É, quando eu sinto um problema no estômago, já tem o remédio que a gente conhece ali. Aham. Quando tem uma dor de barriga, alguma coisa, tem outro pra cá, e assim vai. Remédio de farmácia ajuda em parte, e em parte não, né? Qual é a parte que ajuda e qual é a parte que não ajuda? Ah, você toma, você toma remédio pra um problema no estômago, já dá outro problema, né? Você toma um remédio pra dor de barriga, que sempre causa outro problema, né? Então, remédio, eu prefiro mais o remédio do mato, né? Claro que de vez em quando a gente tem que tomar alguma coisa, algum remédio, né? Porque a gente, a gente, a aveia, a aveia, a gente precisa, assim, do médico e do remédio da farmácia. Mas, eu tento primeiro com o remédio aqui de casa. Ah, primeiro a senhora tenta com o de casa? Acho que caso não for, não tiver o resultado que a gente esperou, daí a gente tem que procurar o médico. Então, aqui eu tinha 48 anos. Agora eu tô com 70, vou fazer 71 mês que vem, quer dizer que a vida não é uma coisa só, né? O tempo e tudo. É, lógico. Então, isso aqui eu pegava um canave, ia na Arthur, essa casa aqui, uma empreitada, tirava. Aham. Tirava. Tá bonita essa foto aí, viu? Então. Gostei dela. Foi tirada aqui na roça mesmo. É, na casa que era nesse lugar, não? Não, na outra casinha de lá. Lí pra cima, né? E a casa de papia aqui? A casa de papia aí, aqui é a partinha. Aqui tinha apenas uma toalhinha enxergava o rosto, não saía daqui. Lavava, já tinha... Lavava alemagem, apanhava aqui de novo, aqui. A gente vivia feliz, né? Sei lá, afirava tudo junto. Não tinha muito, não tinha quase pobreza nenhum, os filhos moravam tudo junto. E agora, depois, esse tempo aqui, esse tempo aqui eu tinha o Diogo novinho. Tava criando no cabo da enxada, ele. E os outros, que ficou. O que é criando no cabo da enxada? Quando a senhora fala isso, o que quer dizer? Cabo da enxada? É. A gente tinha criança hoje, amanhã já tava no cabo da enxada trabalhando. Criança recém-nascida, ia na cesta. Forrava a cestinha e deitava o criança dentro da cesta e levava embora. A cesta era de cesta por quê? Era de cesta, de acordo com o tamanho da criança, fazia cesta. A gente mesmo fazia cesta. De Itaquara? De Itaquara. E levava a criança? E levava a criança dentro. Aí deixava assim, debaixo de uma sombra e ia trabalhar? Ia mudando, de vez em quando ia olhar se não tinha formiga, havia criança começando a chorar e tinha olhado se não tinha formiga mordendo, quer dizer, a formiga mordia dentro da cestinha, né? Claro, é. Criança com cheiro de leite, então era perigoso. O bichinho ia lá ver o que era. Era, ia ver o que era. Então aqui eu tava acordando novinho. Isso aí mais ou menos faz o quê? Trinta anos, trinta e poucos anos? Não, você já tava com quarenta anos aí? Eu tava com quarenta e oito. Ah, quarenta e oito. Então faz quase trinta, né? É, faz quase trinta. Nossa, esse tempo aqui a felicidade era maior. Tinha os amigos meus, o João Guerro, que nem gostava muito, que a maioria morreu, perdi um punhado de gente que eu queria bem. E daí vai entristecendo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.